Fala rapazes da beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um jogo diferente, né Foi uma surpresa de um inscrito nos comentários que ele falou Wolf, jogo é o jogo mais difícil do mundo E realmente, esse é o jogo mais difícil do mundo Meu, eu acho que eu vou passar raiva aqui hoje Então meu, se você gosta desses jogos que eu tipo, eu passo raiva Que eu fico bravo, que eu, mano, quase bato a cabeça na parede Por favor, já deixa aquele likezão maroto aí embaixo Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal, demorou? Então vamos lá, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Junto com a loja do canal, beleza? Então se você quer uma camiseta, alguma coisa bacana, passe na loja do canal e confere, demorou? Então vamos lá, vamos dar um play game, vamos lá, vamos lá Bom, o objetivo é simples, galera Eu sou essa bolinha vermelha aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha quadrada, não é uma bolinha, né? É a bola quadrada do Kiko, vai E, meu, eu tenho que passar pro outro lado verde, mano Então vamos lá, vamos nos concentrar aqui Aqui, ó, boa Aqui, vamos com calma Ai! E a bolinha não pode pegar na gente A bolinha não pode pegar na gente Ai, passei, passei, beleza Passei, 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 beleza Passei a primeira fase, vamos lá Ai, desgraça Ai, meu Deus Ai, pelo meio não vai dar Ai, meu Deus Ai! Não tá dando Tô ficando com raiva Não pode pegar, velho Tá me irritando? Tá me irritando? Ai, mano Duro que... Nossa, não dá pra passar Não dá pra passar Tô ficando irritado? Tô ficando irritado? Tá, deixa eu pensar, mano Essas bolinhas vêm e vão toda hora Eu vou ter que fazer um bagulho tipo um zigue-zague aqui Não vai Ai, não dá pra fazer esse zigue-zague Ô, meu Deus Boa Ai, é só fazer isso Ai, que burro que eu sou Ai, que burro que eu sou Ai, entendi, entendi Calma, passa Calma, calma Agora vai, agora vai, agora vai Ó Ó, agora, 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 agora Subiu Ai, pegou Calma, é que no meio eles se encontram, né No meio eles se encontram, entendi É aqui, ó Passou Beleza, passou Ai, pegou ali na minha... Nossa, que raiva, mano Beleza Tá, 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 tá Passou Bateu em cima Voltou Aqui Ai Ai Eu tava na boca do gol, velho Eu tava na boca do gol Nossa Nossa Nossa, mano, tô com muita raiva agora Ai Ai, eu achei que tinha pegado, mano Aqui Ai, meu Deus Ai, que raiva que eu tô ficando Ai, que ódio Ficando com raiva? Tô ficando com raiva? Beleza Beleza Vamos Passei Passei, 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 passei Ah, mentira 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 Que... Ah, mano Mentira Que a fase acaba ali no meio Nossa Que cara, velho Que cara o cara que fez esse jogo Na moral Ah, eu tenho que pegar essa bolinha pra... Nossa Nossa, mano Eu não vou passar nunca disso daqui Ai, que raiva Não consigo passar na fase 2 Já morri 43 vezes E esse jogo tem 2 de 30 Só, galera Só Nossa, que raiva Beleza Ah Eu tava ali no negócio Mano do céu Não sei se eu sou muito ruim nesse jogo Ou se o jogo é bem difícil Nossa senhora Nossa, mano Que raiva Passou... Meu Deus Nossa, mano Eu não vou conseguir passar de fase Não vou conseguir passar de fase Nunca Será que ele já zerou Esse joguinho, mano? Ah, mano Tá de brincadeira Com a minha face Aí Passando Meu Deus Calma 3, 2, 1 E... Ah, eu sou esse? Pode crer, pode crer Beleza Beleza É, esse foi mais fácil Calma Nossa Nossa O que eu faço nisso? O que eu faço nisso? What the fuck, man What the fuck Não consigo sair Não consigo sair daqui Desisto 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 Não quero mais brincar disso Não quero Morrer 71 vezes Eu desisto Bom, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí Se você gostou, você já sabe Deixa aquele like Se quer mais vezes Esse jogo aqui no canal Beleza? E é isso aí, galerinha Bom, aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E é Nós moramos Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Tamo junto, viu? Tchau Tchau